Olá galera estou aí no BNG Drive e hoje a pista de resistência o Juninho tá aí se inscreva no canal dele o cara tá com esse carro do jogo eu tô com o Subaru e é isso aí bora para o vídeo tá pronto não bora lá vamos lá a partida do carro né cara esqueceu de ligar o carro lá então 321 já vambora eita lá ó esse carro só é forte imagina isso aqui não é corrida não nossa olha lá tem como cara já rodou já ó pera aí eu tô aqui de boa beleza eu tô indo indo aí aí a nossa a lá onde é que o cara já tá ó a acelera carro tem força fazer drift é aqui é difícil fazer drift aí eu tô passando aqui no essas onulações é tipo uma lombar isso aqui né é é um telhado aí beleza uma beleza e olha lá o cara lá eu rodei o carro machinho nossa cara passou eu fui tentar fazer eu fui tentar fazer drift ali mas tava rápido demais beleza aí aí isso que o cara falou que não era uma corrida beleza né mas eu vim rápido demais ali porque ai nossa eu vi isso ai eu acho que eu perdi a calota do carro a meu carro não tem calota nossa o que que tu fez ali cara não sei cara eu passei muito passei passei muito de hoje ali o louco capotei o carro aqui era aí eu restaurei aqui a tenta esperar eu beleza cara beleza e eu tenho que restaurar o meu aqui mas tinha que restaurar ali também não tava aí aí ó a nossa a abelha vai na frente vai vai é reto aí ó passar na água ali na frente e sim mano agora já era o que que eu tô no a e a 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 Tá travando. Aí, ó. Pera aí, vamos lá. Calma aí. Meu carro que tá quebrado. Pera aí. O cara nem espera. Olha lá, olha lá. Ah, não, mano. Quebrou a roda do meu carro aqui, imagina. Aí, ó. Aí, descer de boa. Isso aqui é difícil. Cara, tenta não deixar as peças do seu carro pra trás, beleza, cara? Ah, beleza. Nossa, eu rompei aqui. Ah, vai ter que restaurar o carro. Olha isso. Eu rompei ali. Ai! Cara, bateu alguma coisa aí no meu carro. Tá saindo fumaça. Acho que foi o radiador, machine. O radiador. Ai. Pera aí. Vai, carrinho, vai. Ai. Quebrou a roda do carro. Ah, o meu eu vou assim mesmo, mano. O meu tá quebrado, vai. Tá difícil controlar o carro. Nossa! Ah, beleza. Onde é que o cara foi? Ah, não, mano. Pior que ele não vai mais, ó. Tem que restaurar aí. Aí, tô chegando, machine. Freio no final aí. Beleza. Pera aí. Ih, 160. Ah! Olha o cara vindo. Ô, vem cá, ó. Vem cá. Pera aí. É você. Tá aqui, ó. Vem cá. Aí. Vamos aí, hein. Acelera tudo? Não. Eita. Aí. O cara não espera. Aí. Não manda um alto. Mano, mano. Tá chegando. É. O que que deu? Eu acho que isso não vai dar muito certo, hein. No manual. Tá aqui, mas aqui ele sobe de boa ainda, ó. Eita. Faz a curva. Beleza. Onde você foi, mano? Acelera aí. Aí, ó. Pronto. Nossa, mano. Aí, ó. Olha isso, mano. Ah, beleza. Vamos trocar de carro. O seu anda ainda ou não? Mais ou menos. O meu não anda. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. É, mais ou menos. É, o seu é mais resistente, ô machine. Vamos trocar de carro. Bora. Bora, machine. Vamos lá, então. Olha a diferença, hein. Do meu carro pro seu. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa. Cara, eu acho que esse carro seu cabe... Ah, beleza. É, mais ou menos. Não cabe, não. Olha isso. Ah. Beleza. Dá pra levar meu carro ali. Ah, beleza. Deixa eu tirar ele. Que tão grande que é a caminhonete. Você é louco. Vamos lá. Bora, vai. 3, 2, 1, já. Vai. Vamos ver se ela é resistente, né? Calma. Ah. Coloquei em primeira pessoa aqui, machine. Você é doido, ó. Tremendo tudo. Levar o colchão, né? Ah, beleza. O cara vai acampar aí. Você é louco. Nossa. Nossa, o cara veio rápido demais ali. Deu um saltinho ali. Aí. Vamos lá. O nitro tá ligado. Nossa, a caminhonete aqui tá... tá difícil. Eita. Vamos lá. Tem por hora. Vamos lá. Vamos lá. Olha o cara vindo. O que é? Não, não, não. Calma. Essa curva é difícil. Aí. Agora eu quero ver agora aqui. Ah. Meu Deus. Calma aí. Nossa. Eita. Não. Ah, tenta ir devagar, cara. Ô, machine. Aí, ó. Vamos lá. Ô, machine. Esses caras é muito sujão, né, machine? Você vem mais devagar, não. Olha onde é que o cara tá. Cadê? Você? Rampando aqui ainda. Rapaz, essa caminhonete tá resistente, machine. Oxi. Oxi. É isso, mano. Que que é isso aí? É ginástica olímpica? Não sei o que que deu ali. Oxi. Beleza. Eu descapotei o carro. Vamos lá. Aí. Fusquinha não tá fazendo a curva não, machine? Não faz a curva não. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Não. Que? Molhou o colchão. Ah, não. Aqui não tem... Aqui não tem água. Ô, pera aí, cara. Pera aí, hein. Pera aí, hein. Rapaz, eu acho que minha caminhonete vai roscadinho ou não. Pera aí. Vamos ver. É... Quebrou o motor. Aí, ó. Tô te ajudando, machine. Pera aí. Olha lá, quebrou o motor. Eu vou restaurar depois. Ali! Eita coisa. Beleza. Cara, eu tentei te ajudar, cara. Beleza. Pera aí, cara. Pera aí. O cara... O cara não espera. Pera aí que meu carro não garreia, beleza? Tenta esperar. Aê. Instaurar de novo aqui. O cara não espera. Aê, bora. Calma aí. A escadinha. Aê. A caminhonete tá braba, hein. Só no trimelique. Acelera tudo. Pera aí. Cadê tu? Vamos lá. Aqui, cara. Que bem que a caminhonete não corre muito. Ó, cinquenta por hora. Nossa. Aê. Agora... Agora eu quero ver tu passar na escada ali. Nossa. Verdade, hein, Machine? Pera aí. Era que deu ruim aqui. Rodou o fusquinha? Ah, essa aqui eu acho que vai enroscar. Não. Rapaz. Eu acho que se fosse ao contrário, não subia, não. Não, mas não sobe mesmo. Olha isso. Vamos lá, vamos lá. Aê. Agora eu quero ver tu passar na escada aqui. Nem eu tô subindo na escada. Vamos ligar esse controle de tração que ele tá atrapalhando a gente. Aê. Ah, passou de boa. Ah, tem que colocar no manual. Tem que passar rápido, Machine, senão não vai subir. Vai. Vai, caminhonete. Vai, 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 vai. Aê, passou. Deixa eu ver aí. Passou, passou, passou. Subiu, subiu a escada. Cadê você, Machine? Aqui, ó. Podia capotar aí, né? Nossa, mano. E aê, Machine, tá jogando. Aê. 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 Poucas. Aê. Oxi, o cara sumiu. O colchão. Ah, beleza. O cara perdeu o colchão aí. Não, o colchão tá fazendo o carro voar. Cadê tu, Junior? Tô chegando. Eu vou restaurar aqui. Aê. Aê. Vamos lá, acelera aí. Tô acelerando, cara, mas tenta entender, cara, que essa caminhonete aqui é muito pesada, beleza? Ah, beleza. Vai ter que arrumar o colchão aqui, o carro de novo, ok? Aê. O colchão tá estragado. Não. Nossa. Será que vai subir, mano? Deve... Ah, pois é. Eu só quero ver se vai subir. Nossa. Aê. Tô acelerando, eu achei. Aê, aê. Aê, subiu. Viu onde é que eu tô? Olha lá. O cara nem viu onde é que eu fui. Cadê você? Peraí. É que é pra pegar velocidade. Nossa, mano. Ah, tô indo. Vai. Vai, caminhonete. Sessenta. Sessenta. Noventa por hora. Nossa. Nossa. Vai até o final. Rapaz. Vem cá, acelera aí. Olha isso. Acelera aí. Rapaz, entortou toda a caminhonete, Machini. Ó, cento e trinta por hora, Machini. É, vou passar, ó. Cento e cinquenta. Vai, vai, caminhonete. Ele começa a levantar a voa por causa do colchão. É, começa a... Beleza. Levanta a frente do carro. Ah, não. Não acredito. Eu achei zoeira isso aí. Não, levanta mesmo. O colchão fica levantando. Ah, é mesmo. Levanta o carro, velho. Nossa. A rampa é na esquerda. É pra esquerda. Bora. Eu tava olhando a sua câmera, beleza? Vai, caminhonete. Ah. Que? Nossa. Nossa, Machini. Ó o Fusca, ele fica doidão com o colchão. É, o colchão ficou lá na ponte ali, porque... Rapaz, só caindo aqui no precipício. Ó o cara lá embaixo. Nossa, Machini. Essa versão desse carro... É. Ele... Porque é mod desse negócio do colchão, o carro é mais resistente. Ah, beleza. O carro é mais resistente, ó. Eu vi ali. Ele quicou que nem uma bola ali da... Olha, ele quase não quebra. O carro é... Olha isso. Olha isso. Ah, beleza, cara. Nada. Olha lá, restaura lá onde é que tu tava, olha lá. Bora. Deixa eu ver aqui, só pra finalizar aqui. Vamos... Olha lá, cadê o cara? Ela tá vindo ali. Tá aqui, ó. Cadê aquela estrada? Uma rua aqui na esquerda. Acelera aí. Chegando. Até frear. Onde é que era? Acho que tem uma rua aqui. Ou não tem? Na estrada? Acho que é na direita, não é? Ah, na esquerda tem mais uma aqui, ó. Eu acho que é, né? Vamos ver. Vai freando aí. Aqui, ó. O carro nem precisa frear muito, não corre, hein? Aê. É, ou aqui tem que ficar freando porque tem um colchão ali. Ele fica levantando na frente do carro. É o limitador de velocidade isso aí, machino. Vamos lá, só completar essa corrida aqui. Vamos lá. Aê, cadê? Vai, bora. Agora acelerar mesmo. Cara, minha cabelete não corre, cara. Aê. Nossa. Eita. É. Onde foi parar aí, machine? Eu rampei ali. Vai reto ainda. Acelera aí. É só quando chegar ali. É só esperar. Onde é você? Eu tô indo, né? Aê, cadê você? Aê, é só parar aí. Ah, o carro não faz a curva, né? Porque é o colchão, ó. Aê. Ah, Billy. Ah, cara. Depois dessa daí eu vou embora aqui. Eu vou voltar pra rua aqui. Esse carro aí tá de brincadeira, hein? Eu vou embora aqui, ó. Alô aí. Alô. Alô.